Bill Gates Music, o líder Amor, não fico preocupado quando tu não estás aqui Eu fico triste no meu canto, só fico a pensar em ti Eu penso que voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite não consigo dormir Baby, voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite não consigo dormir Amor, eu fico preocupado quando tu não estás aqui Eu fico triste no meu canto, só fico a pensar em ti Eu penso que voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite não consigo dormir Baby, voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite e não consigo dormir Por enquanto cai a noite e não consigo dormir Fico preocupado quando tu não tens aqui Tu faz parte dos motivos que me fazem sorrir Fico triste com o meu canto, só fico a pensar em ti E tanto pensamento tá a matar em mim Teu corpo é teu canto e sinto acordando no mim Eu tô novo, eu acho nova, hoje eu te levo pra lua Me perdi no brilho do tesouro e me encontrei no teu coração Quero só brigar com o motivo que não tem razão Eu que sou cristão, meto teu nome na oração Quero tá sozinho até entrar em depressão Desde o teu show, mas não te veste atenção Moro, eu fico preocupado quando tu não estás aqui Eu fico triste no meu canto, só fico a pensar em ti Eu penso que voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite e não consigo dormir Baby, voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite e não consigo dormir Moro, eu fico preocupado quando tu não estás aqui Eu fico triste no meu canto, só fico a pensar em ti Eu penso que voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite e não consigo dormir Baby, voltes pra mim, voltes pra mim Quando cai a noite e não consigo dormir Quando cai a noite e não consigo dormir Fico preocupado quando tu não estás dormir E aí E aí E aí